Música 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 Para ouvir-nos o amor, se refira-se como o que estamos sendo, cada dia é a vida obra. Uma carta de trabalho só nos falta, levar o patrinho, a arras mais solta, para acelerar-me, seja como o santo que sempre anda. É minha folha, é minha folha, é minha folha, é minha folha. Mais uma vez! Este é o vento que se afoga, é minha folha, é minha folha. Aplausos 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 as 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 O que é isso? É só, é só